E aí galera, tudo bem? Eu tô fazendo esse vídeo hoje aqui, ok? É porque eu estou tentando fechar uma parceria com a Pichal, ok? Porque não tá dando certo pra gravar live aqui pro canal, porque meu PC tá muito ruim mesmo. Eu vou mostrar aqui pra vocês a configuração dele. Ele tá bem ruim mesmo, ok? Não tá dando pra gravar live nem de Among Us, porque Among Us já tá lagando. Esse aí é a configuração do meu PC, olha isso. Aí sim, ver se dá pra mim jogar alguma coisa. GT 210 com i3. Pois é, eu posso até tá vindo aqui, ó. E mostrar pra vocês que não dá pra mim jogar. Que trava demais, trava mesmo, não dá pra gravar. Ó, vou tá iniciando aqui, ó. Pra vocês verem. Aí, ó. Isso aí, ó. O tempo passando aqui, ó. Olha o tempo passando e tava travando. Trava o jogo. Aí, ó. Gravação inteira. Pensei que tava fazendo bonito e não gravou nada. É, pois é. Não gravou nada. Eu posso até mostrar aqui pra vocês, ó. Eita. Aí, ó. Já tá lagando. Não sei se podem ver aí. Provavelmente esse vídeo vai tá sendo narrado mesmo. Então não vai adiantar nada. Eu tô aqui no Free Fire, olha só. Minha conta e... Eu tava até pensando em vender ela pra poder comprar uma placa de vídeo. Só que... Se eu vender ela, eu vou perder meu Facebook. E eu não quero perder meu Facebook. Eu tenho desde 2014. Então, se em geral, poder comentar aí. Arroba o Pichal pra me ajudar. Vai na última foto do Instagram deles. E, por favor, marca... Fala assim, ó. É... Marca meu nick lá. Mauro ST. Mauro ST, porque você não tem. Marca meu Instagram lá no Instagram da Pichal. Por favor. Os dois vai tá aí. O meu e da Pichal vai tá na descrição do vídeo. Vocês, por favor, poderem comentar lá pra me ajudar nessa jornada. Porque tá difícil pra gravar live aqui nesse PC, viu, mano? Não tá dando. Então, quem puder me ajudar aí, eu vou agradecer muito. Beleza? Muito obrigado, hein.